Depois dessa tem forró Lucas Ribeiro Bateu saudade Lembrei do tempo em que a gente se amou Era verdade Eu nunca percebi tanto valor Agora entendo Por que você não quer voltar atrás Eu tô sofrendo Por mesmo que você Tô muito mais Eu não sei te esquecer Volta logo pra mim Arrependi de tudo Dá um fim E aí? E ainda gosto Eu não escondo de ninguém Ainda gosto de você Seu amor me faz tão bem Eu não encontro uma saída De você me libertar A solução pra minha vida É a gente se acertar Eu não escondo de ninguém Ainda gosto de você Seu amor me faz tão bem Eu não encontro uma saída De você me libertar E a solução pra minha vida É a gente se acertar Bora mais um aí, ó Eu não sei se vale a pena Aceitar esse teu jeito Todo mundo tem defeito Por favor, não tô querendo te julgar Só muito chora não, viu? Se acalma E por mais que a gente tente A cabeça dá um nó E vai ficar pior Se a gente não parar Vai doer Mas eu tenho jeito fácil de terminar Vou sofrer Mas te amo E não quero te machucar E não fica assim Eu também tô tentando Ser forte e não chorar E olhar pra mim Vai ficar tudo bem Quando a dor passar Vai ser sempre a primeira namorada E se algum não vai sair de mim por nada E nem ter que se afastar de mim Vai ser muito ruim Se eu não puder te ver É normal que a gente tenha se enganado Nossa história aconteceu No tempo do lado Eu não sou ruim Me decidir Mas é melhor eu ir Pra não me arrepender Tente entender Sempre a primeira namorada E nem ter que se afastar de mim Vai ser muito ruim Não puder te ver Eu não sou ruim Me decidir É melhor eu ir Pra não me arrepender Tente entender O meu coração está deserto Sem o seu amor Aqui bem perto Eu não nego o que você marcou E me apego E me apego ao que você deixou E te pedir carinho Quando a boca sente a falta Do teu beijo E o corpo incendeia De desejo É a saudade Que bate machucando aqui no fundo No meu vento Quero te esforçar da minha vida E não tem jeito Jamais eu conseguir tirar você Jamais eu conseguir tirar você Do meu coração Eu não Eu não Eu não É a saudade Que bate machucando aqui no fundo No meu peito Eu tento te esforçar E não tem jeito Jamais eu conseguir tirar você Eu não Eu não Eu não Eu não Eu não Eu não Está deserto Eu não